Ibitinga, capital nacional do bordado, é uma cidade do interior paulista, a 350 quilômetros de São Paulo. Com uma das maiores malhas viárias do estado, o município recebe muitos ônibus com milhares de turistas, banhado por inúmeros rios, numa incrível biodiversidade e um potencial turístico imensurável. A cidade ganha um de seus maiores empreendimentos comerciais. Cidade do Bordado Shopping. 800 vagas para carros, mais de 100 lojas, ampla praça de alimentação e alameda de serviços, um projeto arquitetônico moderno e inovador. O Cidade do Bordado Shopping lança locações de espaços em variados segmentos, enxovais, calçados, vestuário, imobiliário, alimentação, serviços. Faça parte deste empreendimento e mostre sua marca para o Brasil através do Cidade do Bordado Shopping. SP-304 Rodovia Leone das Pacheco Ferreira, 600 Ibitinga, São Paulo Informações 16 3342-1956 e WhatsApp 16 997578011 SP-304 Rodovia Leone das Pacheco Ferreira, 600 Ibitinga, São Paulo